E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Está de volta a série dos top 10, das 10 coisas que eu prefiro pra cada tema de board game. Tem a companhia em 2018, a gente falou de várias mecânicas e vamos falar de tudo agora, vamos atualizar essa lista. E pra começar, eu vou começar falando sobre 10 temas de jogos de tabuleiro que eu gostaria de ver mais nos jogos. Não são os meus 10 preferidos, alguns até são meus preferidos, mas a ideia dessa lista é falar de temas que eu gostaria de ver aparecendo mais nos jogos e que a gente não vê tanto por aí. Obviamente, eu vou explicar o porquê disso. Mas antes eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos de 10, 20 ou 30 reais. Você já vai estar participando do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de quatro sorteios todo mês. Dois cupons na Tabula Games, um cupom na Gurula 3D e uma bolsa irada da Turnus pra você poder carregar seus jogos com tranquilidade. Então na descrição do vídeo aí tem o link pro PicPay. Vai lá, fortalece a gente que é muito importante a sua ajuda na nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tabula Games, essa loja online irada onde você vai comprar jogos, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnus que tem três modelos de bolsa pra poder carregar a quantidade de jogos que você quiser na sua viagem com segurança. Um desses modelos eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gurula 3D que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa e agora tem adesivo pra tacar naquele nipo feio e deixar ele mais interessante. Na descrição do vídeo tem o link pra todos os apoiadores da Aftermath e todos os patrocinadores pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jovem da Confiança. Partiu os 10 temas que eu mais quero ver em jogos de tambuleiro. Então galera, é só relembrando, tá? Não é uma ordem de preferência que eu vou falar aqui. Não são os meus temas preferidos, mas são temas que eu gosto quando eu vejo um jogo de tabuleiro apresentando e gostaria de ver mais vezes esses temas, tá? Pra mim, eles estão um pouco sumidos aí do cenário. E caso você ache o contrário, coloca na descrição aí, nos comentários, o tema também que você prefere, o que você achou de cada tema desse aí. Mas enfim, essa lista é pra gente poder bater um papo. E até eu poder balizar um pouco, às vezes, um game designer novo que tá querendo criar um jogo pra entrar no mercado, ele pensar num tema e não ficar mais falando do mesmo, né? Vamos falar de zumbi, vamos falar de Marte. Não, como é que a gente faz pra gente poder ser diferente? Então a ideia desse vídeo é eu caminhar por esse caminho. De falar sobre 10 jogos com temas, né? De 10 temas, na verdade, eu gostaria de ver em jogos de tabuleiro. E pra começar, o décimo tema é música. É fato que eu tô falando de música agora por causa do Lacrimossa, que eu joguei recentemente. Já botei review no canal e eu fiquei maluco. E por que disso? Antes do Lacrimossa, o outro jogo que eu joguei de música foi o Rock and Roll Manager. Lá atrás, lá em 2017, 2016, que cada um era uma banda de rock, você melhorava a sua banda pra poder gravar os discos, fazer show. E de lá pra cá eu não joguei nenhum jogo de música com temática musical. Então foi um hiato de 5 anos aí sem o tema musical, cara. E, pô, eu fiquei maluco com Lacrimossa. Quem viu o vídeo do review aí sabe disso. Quem não viu o meu vídeo do review do Rock and Roll Manager, veja lá atrás do início, dos primórdios do canal, sacou? Eu entrava num mundinho muito forte. Pensava que era o Guns N' Roses, pensava que era o Queen. Fazia o sistema dos discos parecidos. Era muito maneiro. Show ao vivo. Isso era sensacional. Então é um tema que me agrada muito. E eu não tenho visto ele acontecendo. Eu fiquei 5 anos aí, 5 mais, 6, 7 anos sem o jogo de música maneiro no mercado. Então, pô, fica a dica aí. Você que tá procurando fazer isso. Teve um jogo nacional da Bianca Melina e do Moita, acho que era Rock Driver também. O Luiz Francisco também fez. Mas, tipo, não me pegaram como produtor musical ali. Como produzir música. Vamos ser a banda de rock. Eu não consegui entrar num mundinho. Nesses outros, eu até... Overdrive, eu acho. Que era o nome do jogo do Moita e da Bianca. Mas foram jogos que não me pegaram nesse tema. Já o Lacrimonça e o Rock e o Romano são jogos que eu mais me lembro. Então eu gostaria de ver mais jogos com temática de música no mercado. Mais jogos... Não é que sejam pesados, mas que entrem mais, assim, no ambiente de música mesmo. Tanto que de produção, produção de disco, de fazer show e por aí vai. O nono tema é viagem no tempo. Eu sei que tem um monte, mas muitos jogos não trabalham esse tema direito. Até o Anachrony, que chegou no Brasil recentemente, mas eu já joguei na Fiel uns dois, três anos atrás. Antes da pandemia a gente já tinha jogado. Que tem tema, que é temático de viagem no tempo. E tem uma mecânica de viagem no tempo sensacional. Que é aquele trequezinho ali, aquele ali espetacular. Tinha o Time Stories e agora o Time Stories Revolution. Que são a mesma coisa, o meio apassamento. Que é de viagem no tempo e que funciona muito bem. Outros jogos não me pegaram com essa mecânica. E eu acho que acaba sendo muito difícil para o designer botar esse tema... De forma que ele funcione bem dentro das mecânicas de jogos de tabuleiro. Então por isso que eu acho o Anachrony sensacional. O Time Stories básico e o Revolution sensacionais também. Sou maluco por eles. Por falar nisso eu preciso jogar a outra caixinha do Time Stories aqui que eu tenho. Que eu não joguei ainda. Mas enfim, eu queria ver mais jogos com essa temática de viagem no tempo bem amarrada. O Anachrony e o Time Stories são completamente diferentes das mecânicas de viagem no tempo. Mas ele entrega de uma maneira sensacional essa vibe de viajar no tempo. De você fazer alguma coisa no passado e isso refletir no futuro. Os dois fazem isso perfeitamente bem. Sensacionais. Então eu queria ver mais jogos de viagem no tempo aí. Fica o desafio para a galera que faz jogo de tabuleiro. O próximo da lista é Construção de Edifícios. Aquela coisa mais macro de construção de ambientes de casa. O Dead in Breakfast do Rodrigo é um termo que você monta um prédio mal assombrado. Você tem o Castles of Mad Ludwig. O Mad King Ludwig. Que você faz o castelo com os ambientes e tal. Você tem o gente que eu joguei agora. Que você bota os dados lá. Que eu sou, que é o Blueprint, que eu sou fanático. Eu tenho ele aqui. Eu esqueci de falar dele. O Blueprint, onde você monta os prédios, né? Abstratamente falando com dados, com tipos de materiais. Eu queria algo mais, assim, é pesado. Acho que pesado seria o nome correto. Algo tipo, como se fosse simular os eventos de decoração. Os eventos de construção. Nesse, de repente, o tema do jogo fosse ser uma feira de exposição de ambientes. E cada um tinha que montar um ambiente e participar dessa feira. Um jogo mais pesado. Onde você seria do mundo de uma empreiteira. E cada ano você recebia X materiais. E teria que fazer a melhor coisa possível com aqueles materiais. Eu queria ver algo mais pesado, assim. Eu sou fanático, por isso eu gosto muito disso. Sou arquiteto. Muita gente já sabe disso por aí. Mas se você não sabe, fique sabendo agora. Então eu gostaria de ver isso. Não é sobre construção de cidade. Por exemplo, que a gente tem o Subúrbia, que é muito bom. Vários jogos de planejamento urbano que são muito legais e tal. Mas eu queria uma parada dessa. Imagina um jogo pesado. Onde cada jogador e empreiteiro você tem um espaço. E precisa montar ali. Ou de Tile Placement. Ou você pegar os recursos necessários para você poder chegar. E executar e fazer uma obra maneira do seu ambiente. E você pontuar e ganhar, por exemplo. Ah, o melhor ambiente da revista tal. É isso. Enfim. Eu gostaria de ver algo desse tipo. Que eu não conheço. Se você conhece, bota nos comentários aí. Mas eu não conheço nenhum jogo focado nisso. Na decoração de interiores. Até no próprio projeto de arquitetura. De residência mesmo. Não precisa ser só de interior, mas de externo também. Algo que fosse trabalhar com isso. Que desse pontuações. E que você se destacasse como arquiteto. Ou ganhando em revista. Ganhando prêmios. E por aí vai. Eu gostaria muito de fazer uma paradinha dessa. O próximo tema é esportes. Tá. Eu sei que tem um monte de jogo de esporte. Mas é tudo jogo de corrida. Todo jogo de esporte que sai por aí é jogo de corrida. Vai ter um jogo de futebol. Que a Galápagos está trazendo da L11. Um jogo de esporte que eu joguei muito. Um Blood Ball Card Game. Que simula ali os campeonatos de futebol americano medieval. Tá. E faz tempo que eu não vejo um outro jogo de esporte assim. O Camisa 12. Que você monta a arquibancada. Não é a competição ali em cima. Você é a arquibancada do jogo. Mas o jogo mesmo, propriamente dito. Não tem. Só vai lançando aí. Frame Rouge. Vai lançando um monte de jogo de corrida por aí. Mas isso não rola. Eu gostaria de ver mais jogos assim. Por exemplo. Quando eu era criança. Tinha um jogo chamado Olimpíadas do Fofão. Era uma caixa que eu comprei. Que o meu pai comprou para mim um jornaleiro. Que tinha um tabuleiro. Que era uma pista de atletismo. E você tinha todas as competições do Decathlon. Que o Fofão fazia. Salto com vaso. Salto em distância. Arremesso de discos. Cara, era sensacional. Era muito maneiro isso. Era muito maneiro. Era uma raridade. Eu não tenho mais. Eu era muito criança. Quando eu tinha. Aí tudo isso com 5, 6 anos de idade. Até os 10 anos de idade. Ou seja. Tem 36 anos que isso aí. Estava na frente da minha vida. Eu não vou ter mais contato com isso. Mas eu gostaria de ver. Jogos mais focados no esporte. Que não fosse corrida. Que não fosse corrida de cavalo. Que não fosse corrida de automóvel. Que não fosse corrida de gente. Até pode ser jogo de atletismo também. De vôlei. De basquete. Coisas desse tipo. Só que eu gostaria muito de ver. Mais jogos esportivos. No cenário de jogos de tabuleiro moderno. O próximo seria restaurante. Mas focado no preparo da comida também. Eu sei que tem o Food Chain Magnate. Onde você administra o seu restaurante. Mas você produz hambúrguer. Você não está dizendo como você faz um hambúrguer. Se é um hambúrguer diferencial ou não. Você põe o preço nele. E vende para o mercado. Você faz a logística de venda. Tem o Alacarte. Que você joga os componentezinhos ali. Mas é um jogo mais de destreza ali. Do que de administração de recursos. E por aí vai. Eu gostaria de ver. Um jogo que envolvesse restaurantes e alimentos. Na mesma pegada que eu falei. De casa e de construção. Agora há pouco. De apartamentos. De interiores. De casa e tal. Eu gostaria de ver um jogo pesado. Relacionado a isso. Como se o cara fosse administrador. De um restaurante. Porra Fabrício. Mas aí tem o Space Cantina. Do teu amigo aí. Tá. Mas o Space Cantina. É sobre o atendimento. É o restaurante. Que melhor atende. Os clientes. Eu queria que tivesse um. Que você produzisse. Ah. Vou ser quatro rodadas. Em cada rodada. Vai ter X produtos disponíveis. Porque é a X época do ano. Então só posso fazer. Comida desse tipo. Nessa época. Só posso fazer esse prato. Nessa outra época. E por aí vai. Isso seria muito bacana. Seria muito desafiador. Ter isso. Né. Eu já vejo isso. Como um erro pesadão. Pode até ser uma competição. Tipo Masterchef. Cada jogador. Tá competindo no Masterchef. Pra poder ganhar. Sacou? E fazer uma parada mais pesada. Beleza? Não que o que já exista. Não seja pesado. Né. O Food Chain Magnet. Tá entre os jogos mais pesados. Que eu joguei na minha vida. Mas ele é sobre o restaurante. E a logística. A venda do seu produto. Não na produção do produto. Como é que eu faço? Eu queria um que você... Não. Eu vou fazer aqui. Uma entrada. Que é uma saladinha. Com manga. Com não sei o que. O primeiro prato. A sopa. Não sei o que. O segundo prato. Não sei o que. Vai ser um ióquilo. Eu queria uma paradinha dessa. Eu queria um trabalho. Melhor sobre isso. Essa coisa da comida. Do restaurante. Do ponto de vista administrativo. Do restaurante. Da produção. Da comida. Sacou? Como você tem jogos. Que faz isso com vinho. O Rit Country faz isso. Você colhe a uva. Produz o vinho. O jogo vinhos faz isso também. Eu gostaria de ver isso com comida. Com alimentação. Um pedaço ali maior. Se você conhece algum desses. Bota no comentário. Porque eu particularmente não conheço. O próximo tema. Seria fazendas futurísticas. Por que eu falo isso? A gente tem um monte de fazenda. E fazenda que vai até medieval. Vai antes de Cristo. Vai lá para trás. Mas eu queria agora. Fazendas temáticas no futuro. Com tecnologia futurística para a produção de alimentos. Se vai ser na Terra. Se vai ser em Marte. Se vai ser na Lua. Tudo faz. Mas que tivesse esse tipo de coisa. Um agrícola no futuro. Sacou? Uma granja sci-fi. Onde a pessoa ia ter a granja dela para produzir. Quando fosse. Ao invés de mandar a carroça. Mandava a nave para um entreposto comercial. Para vender o que tinha cultivado. Eu gostaria muito de ver isso. De você ter essa tecnologia sci-fi futurística. Matemática de produção de alimentos. Hoje eu estou falando muito de comida. Falamos agora do restaurante. Agora falando das fazendinhas. Porque a gente não tem isso. Eu particularmente não conheço. Terra forma em Mars. Você bota lá a cidade. Você não se preocupa com isso. O Walmart também não. Mas de fazer a fazendinha. De você ter uma administração de fazenda futurística. Seria bem bacana. Se já houver alguma dessas. Bota a repetir. Bota no comentário aí. Para ver se para eu conhecer. Para eu ser apresentado a ela e ver. Se supre as minhas necessidades. O próximo tema. Corpo humano. Eu joguei um tempo atrás. Um jogo chamado Viral. Ele foi lançado no Brasil pela Paper Games. É um jogo de controle de área. Onde as áreas são os órgãos do corpo humano. Onde os vírus brigam entre si. Para dominar neles. Bem temático. Bem problemático. Para os últimos três anos da humanidade. Mas ele tem review no canal. Se você quiser procurar. Pode procurar aí. Viral. É um jogo que me chamou a atenção. Mas que não é que ele seja bobo. Mas ele é bem simples. Ele é bem family game. Ele não é assim. Muito puxado pelo corpo humano. Eu gostaria por exemplo. De ver um jogo. Que simulasse aquele viagem insólita. Onde o cara é injetado dentro do corpo. De uma pessoa. Para poder curar essa pessoa. E tal. Isso aqui. Com a navezinha e tal. Então seria muito maneiro isso. Ter jogos. Que envolvem o corpo humano. Podia até ser nessa pegada do viral. Mas um pouco mais pesado. Com regra mais elaborada. Com área contra mais elaborada. Não tão simples. Não tão family game. Como ele foi. E isso não faz o jogo ser ruim não. O jogo é bem bacana. Bem legal. Só que se você for jogar toda hora. Ele vai enjoar um momento. E tu vai acabar vendendo ele. Mas eu gostaria disso. De ter mais jogos temáticos. Sobre o corpo humano. Sei lá. De repente você. Pega um corpo humano para cuidar. Aí você tem objetivos. Que é. Ah. Não precisa se cegar nisso. Precisa ser isso. Precisa ser bodybuilder. Precisa ser um atleta de alto rendimento. O que você tem que fazer com esse corpo. Tá. Eu não conheço nenhum jogo que tenha isso. Mais uma vez. Se conhecer. Bota nos comentários aí. Mas eu gostaria de ter mais jogos nessa temática. O viral foi o último que eu tive o contato. Então fica a dica aí para os designs aí serem diferentões. O próximo tema seria escolas e universidades. Eu joguei recentemente na live lá na Twitch. TV do Afternet. Se você não segue a gente faz live lá na Twitch direto. O Two Points Campus. Onde você administra uma universidade. E vai expandindo o campus dela. Colocando novos cursos. Novos alojamentos. Vindo novos estudantes estudarem e tal. E tal. Eu não construí um jogo de tabuleiro que tenha isso. Que tenha esse esquema de você administrar uma escola. E ela ir aumentando. Ou você administrar um campo universitário. Você correr atrás de bolsa de iniciação científica. A sua universidade. Produzir tecnologia. E ganhar dinheiro com isso. E vender essa tecnologia para o governo. Ou para empresas privadas. Eu gostaria de ter esse esquema. De ser administrador de uma instituição educacional. Tanto faz se escola a nível secundário. Ou nível superior. O que for. Mas que você pudesse fazer esse tipo de administração. Desde como você monta a escola. De como é a universidade. Até como ela se desenvolve. Quando você faz novas parcerias. Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de jogar um jogo que tivesse essa temática. Eu particularmente não conheço nenhum. Mas acho que seria bem interessante. Bem diferente. O próximo tema é atividades culturais. Um jogo que eu amo é o Tricerion. Que você é um mago. Mago não. Um mágico. Que monta espetáculos. E apresenta para a rainha. No teatro lá. Tá. Joguei o Bravo também recentemente. Da Estrela. Que é de designer nacional. Que você bota ali. Faz ali. Monta o seu showzinho. O seu espetáculo. Eu acho isso muito maneiro. Muito gostoso. De jogar o Tricerion. Então cara. Eu entro no muginho forte ali. De montar os espetáculos e tal. Eu gostaria de ver mais jogos. Jogos desse. Mas não só com um tema fixo. Eu vi um recentemente. Que é o de museus. Não sei como é que funciona. Mas eu sei que cada um. Toma conta de um museu do mundo. E você tem que fazer ali as coisas acontecerem. Montar as exposições e tal. Poderia seguir nesse caminho também. Mas que fosse além disso. Produção cultural mesmo. Montar show. Contratar. Tipo fazer um festival. Você contrata as bandas. Você procura patrocinador. Monta infraestrutura para o público. Vai ser um festival de um dia. Dois dias. Três dias. Uma semana. Como é que vai ser essa parada? Eu gostaria de ver. De ter esse tipo de jogo. Para você trabalhar. Para você mexer. Está vendo que todas as minhas temáticas aqui. É tudo bem erosão. Não é pesado. Aqueles jogos pesados. Mas é isso que eu gostaria. Eu gostaria de ter um jogo. Que me levasse. A um ponto a mais. Do que o Tricarion me leva. Por exemplo. No Tricarion você tem escola de. De técnico. De mágicas. De lá. Que você vai aprendendo. Se você vai ser escapista. Ilusionista. Brincar com. Briguetinho tecnológico. Enfim. Tem um monte de coisa lá. Eu gostaria de ver isso também. Em uma produção cultural geral. Sacou? Ah. Eu vou. Sei lá. De repente. Cada um é dono. De um centro cultural. Aí você tem que montar show. Tem que montar teatro. Montar exposição. E por aí vai. Eu gostaria de ter esse tema. No Jair do Estabuleiro. E para terminar essa nossa lista. Eu gostaria de ver mais jogos. Com uma mecânica que eu acho muito bacana. Que muita gente chama de. O outro lado da moeda. O jogar com o mal. O jogar com o outro lado. O outro ponto de vista. Acho que o certo seria o outro lado da moeda. O que significa esse tema. De outro lado da moeda. O Spirit Hasnand. Onde você é a ilha. Se protegendo. Dos invasores. O Dengeon Lords. Onde você é o monstro. Preparando o seu labirinto. Para bloquear os mocinhos. Geralmente você é o mocinho. Você é o guerreiro. Você é o clérigo. Que vai invadir. Vai invadir a Dengeon. Aqui é o contrário. Você prepara a Dengeon. Então eu queria ver mais jogos desse tipo. Onde nós somos o outro lado. Tem um boss monster. Que é um card game simples ali. Para você poder jogar. Que é muito maneiro também. Sacou? Eu gostaria de ver mais jogos assim. Onde você é o outro lado. Da história. Você está fazendo. Interpretando o papel. Do que é contrário ao fluxo natural. O Spirit Hasnand. Para mim é sensacional por causa disso. Quando eu descobri que nós somos a ilha. Tentando se defender. E defender dos invasores. Eu pirei assim. Absolutamente. Fiquei maluco. Fiquei maluco. Mas um jogo onde você é o alien. E não as pessoas estão tentando fugir do alien. Como é que seria isso? Geral brigando. Um alien versus predador. O couro comendo ali. Para pegar no objeto. O alien versus predador. Acho que até tem um jogo de miniatura deles. Sacou? Mas enfim. Acho que seria muito bacana te ver mais jogos. Onde nós somos o outro lado da moeda. O que é que você vai ser ali? Aqui no Brasil teve um que era a galera que fazia o pit stop dos carros. Bem específico. Fazia o pit stop dos carros ali. Então eu gostaria de ver isso. De ver jogos onde você vai ser o outro lado. O que teoricamente seria o mal que você vai acabar fazendo. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha curtido esses 10 temas que eu gostaria de ver mais nos jogos de tabuleiro. Se você tem o seu tema preferido e eu gostaria de ver algum tema. Bota nos comentários. Vamos trocar ideia. Se já tem algum jogo bom desses temas que eu falei. Coloca o link deles aqui na descrição também. Para eu dar uma olhada e a gente poder bater um papo. Beleza? Se você é novo por aqui. Já se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Compartilha para ajudar na divulgação. Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais.